Não, não, não. Capricha aí. Paciente com pós-operatório, a cirurgia é aqui, ó. O fixador. A fisioterapia deve ser iniciada precocemente com o objetivo de trabalhar a metacarpalangiana e as interfalangianas. Então, ele deve ser precocemente estimulado com alongamento da articulação para preservar a sua função. E aí você, olha, começa o trabalho da metacarpalangiana e o trabalho das interfalangianas, ó. Para preservar a função e não ficar com nenhuma sequela depois da sua cirurgia. Após a retirada dos pontos, o fisioterapeuta vai trabalhar a mobilização dessa cicatriz aqui, para evitar aderência e manter a amplitude articular. Se essa mão aqui, esse punho, faz esse movimento, aqui ele tem que fazer. Se esse aqui faz esse movimento, esse aqui também tem que fazer. Ok. Aperta agora aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigado.